E 540 professores de inglês da rede pública vão fazer um curso intensivo em universidades norte-americanas para aprimorar o ensino da língua. A viagem faz parte do programa de desenvolvimento profissional para professores de língua inglesa nos Estados Unidos. Apaixonada pela profissão, Gisele ensina inglês a estudantes da rede pública em Samambaia, a 25 quilômetros de Brasília. Aprendeu tudo o que sabe em cursos de idioma durante a adolescência e também na universidade, mas nunca esteve em um país que fale inglês. Gisele conta que tem domínio da língua, mas confessa que falta experiência prática. E é isso que ela espera da viagem aos Estados Unidos. A minha expectativa é melhorar mesmo, me tornar uma professora mais consciente daquilo que eu ensino. Então, amo ensinar inglês, amo meus alunos, mas vai ser uma oportunidade única de melhorar, de ser uma professora com mais conhecimento, com conhecimento prático. Então, isso me animou bastante a me inscrever e me deixou bem feliz quando eu soube que fui aprovada. A viagem faz parte do programa de desenvolvimento profissional para professores de língua inglesa nos Estados Unidos. Uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação, CAPES, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a Comissão Fulbright. 540 professores da rede pública vão fazer um curso intensivo de seis semanas nos Estados Unidos, com atividades acadêmicas e culturais. Eles vão atuar em 19 universidades norte-americanas. No salão de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília, na última sexta-feira, a professora Ana Lúcia, de Campos Belos de Goiás, estava ansiosa. Eu quero ir lá, eu quero, assim, explorar ao máximo tudo, tudo que eu puder trazer para melhorar as minhas aulas. As informações que eu puder trazer para os meus alunos. Olha, gente, isso é assim, eu estive lá e tudo. Eu tenho certeza que as aulas, as minhas aulas, elas serão mais, eu terei mais, elas serão mais concretas, né? O objetivo é garantir aos jovens brasileiros a oportunidade de se inserir em um mundo globalizado. Esses professores vão ser multiplicadores das experiências, vão para 19 universidades americanas, especialistas em ensino de inglês para estrangeiros.